Fala aí galera, beleza? Alex aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo pro canal Mais um vídeo da nossa série de Factions Fire aqui no Surreal Beleza galera, hoje vai ter muita baguncinha, muito PVP e muita ação Porque ontem aconteceu muita coisa, muita coisa mesmo Eu achei que ia ser só mais um vídeo normal aqui de início de servidor Da gente minerando, da gente tentando pegar money pra comprar os primeiros spawners Mas pelo contrário, aconteceu muita coisa, muita coisa mesmo Pra começo de conversa eu tenho dois fucking vídeos pra editar Um de mais ou menos assim uns 16 minutos e outro de 43 minutos O primeiro se eu não me engano foi da tentativa de invasão ao Winx aí Eu acho que eles estavam com alguns geradores colocados e a galera tentou invadir eles e me chamaram pra ir junto A segunda foi do Baú Perdido, o Baú Perdido é o evento que teve aqui no servidor E teve mais de 43 minutos mano, isso me deixou muito, muito, muito triste Porque eu passei 43 minutos lá e vocês vão ver o que aconteceu no final da história A primeira parte que foi a invasão foi bem de boa cara A gente tentou invadir eles, a gente foi em peso lá Fizemos um canhão, chegou lá perto da base deles Quando começou a bater a TNT lá na base deles A gente pensou em cripar, na verdade eu acho que tentaram cripar Mas não conseguiram por causa que, se salvo engano, tava bugado o... Como é que se chama aquele raio que deixou o Creeper eletrizado? Super raio? Não me lembro agora Mas eu acho que tava bugado no servidor e não tava dando pra fazer Super Creeper com aquilo Então dificultou um pouquinho a invasão e os caras conseguiram defender a base na extensão A gente tentou, 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 tirou PVP, tirou PVP Até que começou um evento e esse evento ia valer uma espécie de um ponto Aqui no servidor e esse ponto quando chegar no final do Factions Vai ser somado as facções que tem mais desses pontos E vão dar parece que 150 reais pras facções que tão com mais pontos Então geral foi de trás desse ponto, tá ligado? No evento E o evento começou e a gente desistiu na verdade da invasão Bem na hora que o evento começou, porque ia valer um fucking ponto, né mano? E todo mundo quer esse ponto Bem, acho que sobre a invasão, a facção Winx não tem mais nada pra gente contar Foi basicamente isso, a gente tentou, tentou, tentou invadir E no finalzinho ia começar o evento e o evento ia valer o ponto lá, como eu falei E a gente tava muito interessado em ganhar esse ponto Acabou realmente desistindo de tentar invadir eles Ah, uma coisa que eu queria ressaltar aqui no vídeo É que eu queria pedir desculpa pra vocês que curtem PVP Pra vocês que tão chateado comigo aí que eu deixei a textura do fogo alto do Minecraft normal, Vanilla Eu realmente tinha formatado, eu acho, o meu Minecraft Sei lá, eu tinha reinstalado ele E acaba que eu não uso textura, né? Eu acabei esquecendo de abaixar o fogo alto Acabei esquecendo de colocar alguma textura ali E ficou com fogo alto na tela mesmo Mil perdões aí pra quem tá bolado da vida querendo me matar por causa do fogo Mas enfim, vamos pra parte que eu tava mais ansioso pra contar pra vocês Vamos pra parte que foi muito da hora E que me deixou bastante triste também Foi a invasão ao baú perdido A invasão entre aspas, né mano? Porque a gente passou quase uma hora tentando invadir o baú perdido Rolou muito PVP, rolou PVP pra caramba Parece que o pessoal aí da FEC aliada e da minha própria facção Até lucraram bastante de 7 tirando PVP ali na água Mas pra mim aconteceu totalmente ao contrário Eu tomei um baita de um prejuízo nessa invasão aí E vocês já já vão ver Primeiro eu quero explicar como é que ocorreu o evento aí Como eu já disse, demorou pra caramba A gente tentou, tentou invadir Eu comprei, eu gastei quase todo o meu money com TNT Na verdade eu não gastei quase todo Eu gastei a maioria A maior parte do meu money com TNT pra tentar invadir uma hora O que eu queria contar pra vocês que foi uma parte da hora Que foi que eu tinha gastado quase todas as minhas cap, né? Eu tava tirando PVP, eu tava tentando evitar de morrer ali no meio da confusão E quando eu vi um maluco ruxando em mim pra tentar me matar Eu tinha que comer uma cap E às vezes eu comia cap até pra não morrer afogado Então isso quase esgotou totalmente as minhas cap Chegou uma hora que eu cheguei a comer a minha última capiroto Mano, fiquei sem nenhuma E depois eu dei um jeito de conseguir ali um packzinho Enfim, deixando os problemas de lado Agora vamos pra parte que eu tive a maior sorte do mundo Mano, foi literalmente... Eu acho que eu nunca tive tanta sorte na minha vida assim Porque durante o evento que tava acontecendo o Ball Perdido A Steph resolveu iniciar um evento Bolão Bolão, não sei se vocês conhecem Todo mundo faz uma aposta aí E o plugin automaticamente sorteia alguém pra... Pra ganhar o prêmio total acumulado no Bolão E adivinha quem foi o sortudo que ganhou o Bolão no início do servidor Que quase ninguém tinha money? Sim cara, eu ganhei mais ou menos 600k aí de graça Só escrevendo barra bolão apostar Sério, nem eu mesmo até agora tô acreditando que eu ganhei 700k mano Num Bolão Foi tipo muita, muita sorte mesmo no início do servidor Basicamente eu não precisei minerar no início do servidor Porque eu ganhei quase um golem de graça Eu já tinha gastado boa parte do meu money Que eu tinha pego em mineração ali Com TNT pra tentar invadir a minibase E quando veio mano, eu dou a maior sorte do mundo Cara, eu não consigo acreditar até agora que eu ganhei 700k Num Bolão Só escrevendo barra bolão apostar Foi muita, muita sorte mesmo E eu ainda gravei Mas enfim, pra finalizar aqui Como diz o ditado né Felicidade de pobre dura pouco Adivinha o que que aconteceu? Não, não, eu não perdi toda a grana apostando de novo O que aconteceu foi o seguinte O evento já tava quase finalizado A gente já tinha passado mais de meia hora Tentando invadir aquele fucking baú perdido ali Ninguém conseguia ter acesso ao baú perdido Que tava lá dentro Que tava cheio, rechado de item bom Por sinal E quando finalmente, cara Os baú perdido foi invadido Alguém conseguiu meter dois super creeper ali Eu acho Ou conseguiu ativar um super creeper E invadir E chegar na parte dos baú ali Começou a rolar muito PVP lá dentro Ficou muita gente num buraco fechado assim Tirando PVP E não teve como né Quando isso acontece O meu PC começa a dar queda de FPS Ainda mais comigo gravando né Que são duas coisas que o computador tem que fazer Ele é forçado a gravar Rodar o programa de gravação Rodar o Minecraft Daí ele não aguenta Cara, você ficar muito tempo mesmo Como foi o caso Ele passou mais de meia hora gravando O vídeo aí da invasão à base perdida Ele não aguentou No finalzinho No finalzinho mano Só faltava creepar os baús E eu podia vazar dali Eu decidi Eu vi Na verdade eu não decidi Eu vi que os FPS Estavam começando a cair E tinha o risco de eu perder De eu cair em combate Ali no No meio daquele PVP E eu decidi desligar o gravador Vamos lá Pra parte mais triste Chega a dar um aperto no coração Mas faz parte Cara Quando invadiram o baú Só de lembrar Me dá uma tristeza Porque Foi muito tempo gasto ali Pra tentar invadir aquela porcaria E o pessoal não conseguia botar um creeperzinho Mano Um creeperzinho Resolvia a história ali E eu saia totalmente contente Como eu disse Foi o que aconteceu Eu comecei a ficar preocupado pra caramba E eu já tava rodando a uns 20 FPS E quando isso começa Aconteceu Eu não passo mais de 5 minutos Rodando a 20 FPS E o computador Ele entra em modo Invernar Automaticamente E eu caio do servidor E foi justamente Isso que aconteceu Passou um tempinho ali O pessoal tirando PVP 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 Ninguém tinha um creeper Pra colocar ali E eu desesperado Querendo creepar os baús Pra vazar de uma vez Aconteceu o pior O computador desligou sozinho E eu acabei morrendo em combate E perdi Os meus dois únicos set Que eu tinha no servidor E mais um pouquinho de cap ali E a minha espada boladona Sharp 6 PEACE Vamos lá.